Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua agora é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaspe mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Superbo Tua vida representa o norte Como ativa guerrilla um vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido e idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua agora é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaspe mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Salve o tricolor de aço Tua vida representa o norte Com bativa querido vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida Salve o tricolor de aço Tchau, tchau.